Toda a sociedade lucra no professor ter um estatuto reconhecido. É bom para o professor que anda contente, é bom para o professor que se sente valorizado e que se empenha e que não larga a profissão, não vai para o outro assim que possa. É bom para os alunos que olham para o professor como eu quando cresci quero ser assim. É bom para toda a gente. É bom para os pais que olham para os professores como são aqueles tipos formados e que estão ali a tomar conta do meu filho. Então a valorização socioprofissional e socioeconómica e essa coisa do professor é uma coisa fantástica. E isso tem vindo a ser, a diminuir há muitos anos esta parte. O que é uma pena. O que é uma pena porque no fundo nós estamos a pôr, a tomar conta da próxima geração pessoas com uma desvalorização socioprofissional imersida e que realmente as põem de flanco ali a ouvir os miúdos. A dizer, ah, o que é que eu quero? Quer crescer e ficar com você? Os miúdos não querem ser professores quando crescem. Não é uma figura de projeção. Mas tem pior, não é? Aquelas pessoas do superior, que eram aquelas pessoas espertas que iam para as universidades e faziam pesquisa e toda a gente tinha uma grande consideração por elas. E fala comigo daqui por 20 anos, se eu estiver não sei onde. E vai ver que já não vai ser assim. E isso também não é bom. Porque verdadeiramente, a nossa carreira é uma carreira muito competitiva, muito difícil, muito demanding. Portanto, estamos sempre ali, estão sempre em cima de nós a pedir coisas, não é? E nós temos que nos sentir muito bem nos nossos sapatos para fazer isto. E isso não vai acontecer. Eu, aqui há três ou quatro anos, comecei a ter problemas de disciplina na sala de aulas. De alunos que vão para lá comer e fazer barulho e fazer os trabalhos de outras disciplinas. Nem é desinteressados do que eu digo. Eles nem ouvem. Entram e fazem alguma coisa. E isso só quer dizer que o estatuto, ou seja, aquele professor universitário, já não é aquela pessoa que é só alguns. É só alguns, porque se fôssemos muitos também estávamos na rua a fazer barulho, está a ver? E nós só não vamos para a rua a fazer barulho porque ninguém nos via. Nem nos viam. Está a ver? E éramos o quê? 200? Está a ver? 400, não é? E pronto, isso é um problema que... Mas a valorização das profissões é uma coisa importante. Dá segurança aos utentes. Sim, porque os alunos são os utentes. Dá segurança aos utentes. Porque realmente... E o próprio Estado tem que garantir a dignidade das pessoas. E dá-me a ideia que as pessoas estão a se sentir dignificadas. E isso já se tornou crónico. Pois neste momento é evidente que pontualmente pode haver medidas mais populares, menos populares, que não têm nada a ver, que misturam tudo, oportunismos, essas coisas todas. Mas basicamente a dignidade das pessoas é uma coisa que... Se os governos servem para alguma coisa é para garantir a dignidade dos cidadãos, não é? Quer dizer, este pacote aqui de gente digna somos nós. Pronto. E há um bom serviço para fazer, não é? O reconhecimento pelo trabalhão dos outros. E essa coisa eu vejo muitas vezes nas escolas, as pessoas que queixarem-se, que quando trabalham muito não são reconhecidos. São assim... As pessoas acham que, ah, coitado, ele trabalha muito, não tem família, então fica aqui mais umas horas. Pronto. E não é isso. A pessoa sentir-se muito valorizada por fazer bem a sua função é interessante, não é? Porque senão a pessoa faz bem as suas coisas e depois de repente é igual ao outro que não vai lá. Então, portanto, não é interessante.